O Poder Judiciário de Santa Catarina instalou no dia 14 de dezembro a Vara Regional de Garantias da Comarca de Rio do Sul. A cerimônia aconteceu no Fórum de Rio do Sul e a nova unidade jurisdicional terá atuação em todo o Alto Vale do Itajaí, atendendo também as comarcas de Ascurra, Ibirama, Ituporanga, Presidente Getúlio, Rio do Campo, Rio do Oeste, Itaió e Trombudo Central. O que se espera que mude é a celeridade da prestação jurisdicional. Nós vamos ter uma Vara Regional que abrange nove comarcas, as oito do Alto Vale do Itajaí, mais a comarca de Ascurra, são 32 municípios. Todas essas comarcas desses municípios, os fatos que podem ser tidos como criminosos, com exceção de crimes dolosos contra a vida e aqueles afetos à lei Riborel e à lei Maria da Penha, serão encaminhados à Vara Regional de Garantias. A partir dessa unidade serão analisados os pedidos de cautelares, de busca e apreensão, prisão preventiva, prisão temporária, enfim, tudo aquilo que a gente chama de pré-processual, antes do oferecimento da denúncia. A partir do oferecimento de uma denúncia ou de uma queixa-crime, a unidade deixa de ter competência e encaminha, daí, os autos aos juízos competentes dessas nove comarcas. A ideia é ter uma vara com decisões centralizadas, com a realização de audiências de custódia de forma plena, inclusive com as exceções que eu falei e mais as prisões civis, e que isso garanta também aos juízos criminais dessas nove comarcas a possibilidade de dar celeridade aos processos que todos sabemos que estavam com grande dificuldade, justamente devido à incerteza da audiência de custódia, que em um dia poderia não existir e em outro dia poderia ser mais de dez. Se mantém a estrutura física apenas adaptando a utilização. É um fórum novo que teve capacidade de realizar essa adaptação. Obrigado. 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 Obrigado.